Fala nação rubro-negra, seja bem-vindos ao nosso canal. Esporte Recife eu entendo. Não esqueça, de se inscrever no canal, e já deixa seu like, e seu comentário, assim você estará nos ajudando, e fortalecendo nosso trabalho. Já fica por dentro de tudo o que rolar nos bastidores do Leão, eu agradeço. Na noite entre quarta e quinta-feira, o Esporte Clube do Recife carimbou a sua vaga, na final da Copa do Nordeste de 2023, vencendo a equipe do ABC por 1 a 0, e teve como destaque da partida, o atacante de 38 anos Wagner Love, que vem sendo referência nessa equipe, formada por Enderson Moreira, veja o golaço que ele marcou no primeiro tempo da partida, que por sua vez classificou o Leão. O Esporte enfrentará a equipe do Ceará, que derrotou o Fortaleza por 3 a 2 na última quarta feira, o Esporte Clube do Recife, chega a sua segunda final consecutiva, contra uma equipe cearense, e como fez a melhor campanha da Copa do Nordeste, disputará a última partida da final na ilha, com casa cheia. Espero que tenha gostado torcedor do maior do Nordeste, até o próximo vídeo.